Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o vídeo de gourmandes mais amados do inverno. Tem perfume e tem body splash. Nacionais, importados, vou mostrar tudinho pra vocês, mas antes eu quero dar um recadinho pra vocês. Você já conhece o site do Cuponomia, gente? Se vocês não conhecem, vocês estão perdendo dinheiro. É isso mesmo. Tem um link aqui embaixo que é só você se cadastrar. E nesse site, gente, tem vários outros sites que você tem desconto assim que você se cadastra. Eu vou deixar um videozinho depois explicando, mas basicamente é o seguinte. Tem vários sites, Vivara, Centauro, Shopee, Sephora, vários outros sites que só tem parceria com o Cuponomia, que você pode comprar por esses sites através do Cuponomia e você recebe parte do seu dinheiro de volta. E às vezes tem lá um cupom, você pode usar o cupom e usar o seu cashback juntos. Você fazendo o seu cadastro através desse link aqui embaixo, você já ganha 5 reais lá no seu cadastro do Cuponomia. E assim, você fazendo suas compras, você fica lá juntando o seu dinheiro e depois é só você colocar na sua conta de qualquer banco. Eu vou deixar um videozinho aqui explicando mais ou menos como é que funciona e depois a gente continua o vídeo. É rapidinho. Bom, é só você se cadastrar e daí tem muitas lojas, gente, a maior variedade que vocês possam imaginar só do Cuponomia, tá? São só do site Cuponomia. E aí você pode fazer a busca ou ir pelos maiores cashbacks que são esses aí. Em clima de Olimpíadas, eu vou no site da Adidas. Eu adoro o site da Adidas. Eu vou dar uma entradinha pra ver o cashback, tá muito bacana. Você clica em ativar cashback, ele te redireciona pro site da Adidas. E daí você pode fazer as suas compras tranquilamente, que você vai ter o seu cashback de volta lá no site do Cuponomia, tá? Sendo assim, você juntando o seu cashback, é só você retirar e colocar no seu banco, seja ele qual for, tá? Eu adoro esse site, gente. Eu amo tanto roupas e sapatos esportivos, então eu me amo com essas roupas. Bom, gente, agora vamos lá. Vou contar pra vocês aqui dos gourmands mais amados. Vou começar com body splashes, vou começar... Deixa eu ver, vou começar... Não, vou por marca, vai. Vamos por o boticário. Eu vou começar pelo The Leite, de Cuide-se Bem. Eu amo... Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo The Leite. Gosto muito desse body splash. Uso no verão, uso no inverno, mas no inverno é mais gostoso. Gente, ele tem um cheirinho de doce de leite com morango. A boca tá enche d'água. Eu amo isso aqui, amo o creme dele. Eu tenho o creme dele, tenho o álcool em gel, creme de mão, né, Cessé? Tenho uma linha toda dele. Gosto demais desse body splash. E assim, as formiguinhas amam isso daqui. Ele fica sem mim muito tempo, muito tempo mesmo. E eu adoro tomar aquele banho gostoso e usar esse body splash aqui do Boticário. Eu sempre compro, vocês sabem, com a minha amiga Jussales. Eu sempre deixo o Instagram dela aqui embaixo, que é itjussalescosméticos. Ela atende por DM. Ela vende Eudora, quem disse Berenice e o Boticário. Você pode fazer uma compra dessas três marcas com ela. E depois, vocês combinam aí um frete, às vezes dependendo do valor da compra, de onde você mora, um frete ou, sei lá, um brinde, alguma coisa do tipo. E assim, gente, eu gosto muito, muito mesmo desse body splash aqui. Eu acho ele, assim, uma delícia. Ele fixa bastante e ele tem esse cheirinho bem gourmand mesmo, tá? De o Boticário também, um que eu não largo de jeito nenhum, é o meu Egeodote. Que sim, gente, foi reformulado, ficou bem mais fraco. Mas eu não largo esse cheirinho de jeito nenhum. Eu tenho um aqui, tenho um em São Paulo. Um não, eu tenho acho que uns dois, três em São Paulo. Eu gosto muito desse cheirinho, muito mesmo. Então, eu não largo de jeito nenhum, gosto muito de usar. Tenho a calda esfoliante dele, que é incrível, incrível. Gente, dá vontade de comer, de verdade, dá vontade de comer, parece doce. E eu amo o perfume, sou muito apaixonada desde adolescente. E assim, a Egeodote tem a turma dos que amam e dos que odeiam. Eu sou a da turma dos que amam de paixão. E pra completar aí do O Boticário, tenho aí o Vanilla Vibe. Que pra mim tem cheiro de massa de bolo, gente. Nossa, que delícia. O cheirinho desse perfume agora no inverno. Nossa, que delícia, gente. Pra gente usar, sabe, ficar... Primeiro que eu amo esse frasco, eu acho a coisa mais linda. Esse azul com rosa. Esse... Esse... Esse tom fosco, eu acho a coisa mais linda. É... A única tristeza é que ele não vem na latinha. Isso eu acho muito triste. Esse aqui ainda vem na lata. Esse aqui não. Então... A única tristeza é que ele não vem na latinha. Mas eu acho que também pro inverno é muito bom. Mas esse aqui ainda dá pra usar no verão. Porque ele tem um frescor, tá? É... De O Boticário é isso. Vou falar de Eudora. Por quê? Porque daí fica mais fácil. É... Porque daí vocês já podem... Já fazer o pedido de vocês com a Ju. Né? De Eudora, gente. O Instance de Amora Silvestre. Gente, esse daqui é um gourmand delicioso. Ele tem um cheirinho de amora muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E... Ó, a boca chega a encher d'água. Bem frutal. Bem frutalzinho. Mas ele é bem gourmand ao mesmo tempo, sabe? Então, eu acho que assim... É... Pras formiguinhas de plantão. Eu também tenho o creme dele. Gosto muito de usar os dois juntos. Então, assim... Vale super a pena testar. Tá bom? Agora eu vou falar aqui dos body splashes da Bath & Body Works. Que vocês encontram com a Tati. Tá? Eu vou deixar o site da Tati aqui embaixo. E o Instagram dela. Vocês encontram todos esses body splashes com a Tati. Tá? É... O primeiro deles é o Vanilla Bean Noel. Tá? Esse aqui é... Às vezes vocês encontram. Às vezes não. Porque ele é de edição de Natal. Mas... Às vezes ela tem lá. Ele tem um cheiro de marshmallow quente. É uma delícia. Uma delícia. Cheirinho de marshmallow quente. Sabe? Marshmallow bem quentinho. Então, assim... Agora pro inverno fica uma delícia pra você usar depois do banho. Já encomendei meu creme com ela. Já tá chegando. Esse aqui que eu tenho mostrado muito pra vocês nos usados da semana. Que é o Strawberry Pound Cake. Esse perfume, gente... Esse body splash. Que é uma delícia também. Esse que eu tenho o creme também dele. Ele tem um cheirinho de calda de sorvete. Calda de bolo. De morango, sabe? Até a cor dele, ó. É bem vermelha. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Aquele cheirinho bem... É... Característico do... De calda. De calda até enche... Nossa. A boca é encheada d'água. E ele é todo trabalhado, ó. No bolo de morango. Vocês encontram com a Tati, tá, gente? Eu já falei pra vocês. Aí tem esse aqui também, que é o Black Hasberry Vanilla. Que esse aqui é maravilhoso. Ele é diferente do da Eudora, porque ele tem esse toque de baunilha. E a mora dele é diferente. Eu não sei. É um... A nota é trabalhada diferente, sabe? Esse aqui é bem mais doce. É bem mais melado do que o da Eudora. O da Eudora é um tico mais fresco, sabe? Esse aqui é mais doce mesmo. Mais adocicado. E por fim, o Warm Vanilla Sugar. Tá? Esse aqui, ele parece muito com o nosso finado. É... É aquele... Ai, como chama, gente? Como chamava da Victoria's Secret? O... Vanilla Lace. Mas esse aqui, eu acho que ele tem mais açúcar, sabe? Você sente mais o açúcar dele justamente por causa disso. Porque ele tem já... O nome já diz, né? O Warm Vanilla Sugar. Ai, eu amo. Esse aqui eu tenho creme também. Que delícia. Sair do banho, gente. Olha, não tem nada mais gostoso que sair do banho. Passar um creme gostoso, cheiroso. E passar um body splash, gente. E ficar na sua própria companhia. Ou na companhia de alguém que você gosta muito. De uma amiga, namorado, namorada. Da sua família. Nossa, nada mais gostoso. E agora, eu vim trazer da Tipos. Que vocês sabem que eu amo. Amo de paixão. Eu amo a linha Candy da Tipos. Mas eu vim trazer, gente. Os que eu mais amo pro inverno, tá? Vou começar com esse aqui. Que é o de Marshmallow. Que eu sou apaixonada por esse perfume. Eu sou apaixonada por esse perfume, gente. Enlouquecida por esse perfume de Marshmallow. O meu tá dessa cor. Vocês podem ver. Quando vocês comprarem, talvez o líquido venha bem clarinho. Mas ele vai ficar dessa cor com o tempo. Não quer dizer que o perfume estragou, tá, gente? Só quer dizer que ele tem baunilha. E a nota de baunilha, ela vai amarelando com o tempo, tá? Gente. Eu amo, eu amo de paixão esse perfume. Parece que você abriu um saco de Marshmallow e subiu aquele cheiro, sabe? Que delícia. Que delícia. Eu gosto muito desse cheiro. Eu gosto muito mesmo desse aqui da Tipos. Nós temos cupom de desconto na Tipos. Que é o Lidia. Que te dá 20 reais de desconto, tá? Já vou falar antes, antes que eu esqueça. O outro que eu sou também completamente apaixonada aqui. Esse aqui, gente. É o campeão de elogios. E agora, esse aqui também tá sendo campeão de elogios. Que é o... De caramelo. Esse aqui. Toda vez que eu passo, eu sou elogiada por alguém. Não tem vez que eu não sou elogiada, gente. Mas não tem uma vez. Mas, gente. Me dá água na boca. Eu tenho vídeos falando só dele aqui no canal. Vocês podem procurar. Dá água na boca. Vocês não têm noção, gente. Dá água na boca. Nossa, minha perna escorregou aqui, gente. Dá água na boca, gente. É esse caramelo escorrendo aqui. É isso aqui mesmo. Dá muita água na boca. Vocês não têm noção. Dá vontade de comer. A sorte é que nos press kits vêm os próprios doces. Porque, assim, dá muita água na boca. E, por fim, dessa vez eu trouxe a edição especial de 100ml do Pink Sugar da Tipos. Porque eles não têm, eles não costumam fazer, né? Esses tão grandes assim. E eles fizeram a edição especial de 100ml do Pink Sugar. Vocês sabem que eu tenho o Pink Sugar aí de vários... Vários... Eu tenho com minhas fotos. Eu tenho várias edições com as minhas fotos. E esse aqui de 100ml com... Que não tem a minha foto. Porque na Tipos você pode personalizar o seu perfume. Até os da linha Candy. Se você não quiser com esses desenhos atrás. Você pode colocar a sua foto. A foto de quem você ama. Algum desenho. Você pode fazer ele personalizado. O cupom também vale para o site personalizado. E, gente, esse Pink Sugar eu sou suspeita para falar. Porque eu fiz parte... Eu fui uma das influenciadoras que ajudaram a Tipos a escolher o perfume. Que mais se parecia com o Pink Sugar. Eu tenho o Pink Sugar aqui. Eu amo. E... Mas como fica nessa... Vai sair de linha. Não vai. Não sei o que. Não sei o que. A Tipos fez um muito parecido. Muito, 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 muito. Extremamente parecido. Esse aqui eu estou com dó de usar, gente. Porque, assim... 100ml de Pink Sugar eu não estou muito apaixonada. Esse aqui, com certeza, também ele vai começar a amarelar. Já estou avisando para vocês que comprarem, tá? Porque ele tem baunilha. Esse, o Pink Sugar, gente, ele é o cheiro de açúcar queimado, sabe? Ele é uma mistura de açúcar queimado, de tudo isso. Então, assim, a Tipos conseguiu fazer muito perfeito, que é o 122. Tem a versão de 50ml, tem a de 100ml, tá? Eu sou suspeita para falar. Eu compraria de 100ml. Quando eu fui comprar, eu não era parceira da Tipos ainda. Quando eu fui comprar o Chocolate, que é um perfume que eu amo da Tipos também, mas que eu acho que dá para usar super no verão. Eu uso no inverno também, mas acho que dá super para usar no verão. Eu comprei de 100ml. Fica a dica. Tá bom? Tipos. Traz a linha Candy de 100ml para a gente, Tipos. Fica a dica aí, Tipos. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo para vocês e até o próximo. Tchau, tchau.